Olá, tudo bem? Daí o Tambasco falando. Vou começar o daily de hoje jogando um balde de água gelada na tua cabeça. E a pergunta que eu te faço é o que você espera da vida? O título do vídeo é o que esperar da vida. E eu queria te dizer que nada ou quase nada daquilo que você espera da vida vai acontecer. Porque a vida não foi feita para te dar presentes. A vida está aí e você precisa fazer com que as coisas aconteçam. Então, esperar está associado a ficar parado. Quando você espera algo, você fica ali inerte esperando que aconteça. E você poderia me interpretar mal até, falar, poxa, mas esperei no Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Sim, mas esperar em Deus não significa estar despreparado, parado. Você precisa estar preparado. E para se preparar, você precisa estar em um movimento constante. Você está estudando, você está praticando aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Então, existe um movimento constante. Até porque o mundo não para de evoluir e você precisa se reciclar constantemente. Não adianta nada você esperar por 10 anos um emprego, algo que você tenha realmente a habilidade de fazer. E de repente aquilo acontece num momento em que você já está obsoleto. Tudo aquilo que você conhece já ficou para trás, porque o mundo já se reinventou, a tecnologia já evoluiu. E você está com uma mente retrógrada. Se você não estiver atualizado, preparado para aquilo, não vai acontecer simplesmente. Não adianta nada você alimentar a tua fé. E eu digo até além disso, alimentar a tua fé é você trazer para o presente aquilo que você quer que aconteça no futuro. E para trazer para o presente algo que você quer que aconteça, você precisa praticar aquilo. Se eu quero ser um bom lutador de jiu-jitsu, eu não vou ser se eu não treinar. Eu tenho que ir para a academia todo dia. Eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que superar a mim mesmo. A minha preguiça, a minha falta de vontade, o meu desânimo, o meu medo de enfrentar o adversário. Nas vezes que eu treino jiu-jitsu, eu vou confessar uma coisa para vocês. Chega alguém no tatame e eu logo olho para a faixa. E aí eu vejo, vou treinar com ele, vou fazer um rola com ele ou não. Dentro de mim tem aquele medo. Mas logo vem um sentimento de superação. Eu falo, não, eu preciso treinar com aquela pessoa. Porque se ela realmente for melhor que eu, e provavelmente é, porque eu olhei a faixa, ela é superior, eu tenho muito que aprender com ela. Então você precisa enfrentar a vida. Não é esperar da vida. Eu queria que você trocasse a palavra esperar da vida por realizar. Então a pergunta se transforma em, o que realizar na vida? E aí você tem muito mais opção. Primeiro você traz o seu sonho para essa conversa. Você precisa ter noção do teu sonho, clareza daquilo que você quer da tua vida. Qual é teu sonho? Se você não sabe qual é teu sonho, fica difícil. Aí você tem que ficar esperando mesmo. Mas eu tenho certeza que eu estou lidando com gente que sabe o que quer. Então coloca o teu sonho no papel. E depois você precisa entender a tua situação atual. Porque para você chegar em B, você precisa saber onde está o A. Para você traçar uma caminhada. Às vezes você está muito perto do B. Aí é hora de traçar o C. Porque a gente não para de evoluir. Se você se contentar com as pequenas coisas, Deus não vai te colocar nas coisas grandes. Você tem que ser realmente fiel no pouco. Dar o seu melhor. Ser excelente naquilo. Mas nunca ficar parado esperando. Quando você fica parado esperando as coisas acontecerem, elas podem até acontecer para você. Mas os teus resultados não vão ser os melhores. Que resultados você espera da tua vida? O resultado está ligado à ação, à atividade. E não à esperança. A esperança está no campo do sonho. E quando você fica esperando, você fica sonhando. Você é aquele sonhador. Vive no mundo de Bob. Você tem que viver no mundo da realização. Entender as suas forças. Entender aquilo que você tem de bom para oferecer para os outros. Para você mesmo. Para os teus projetos. Para os teus projetos de vida. Para transformar o mundo. Quem não quer transformar o mundo? Eu tenho certeza que por trás do teu sonho, existe também um sonho de transformação. Porque todo mundo deseja ser relevante. Se você deseja ser famoso, famosinho, conhecido. E simplesmente isso, eu tenho uma triste notícia. Se um dia você alcançar este desejo, você não vai ser feliz. Porque a nossa felicidade está em transformar o outro. Quando a gente transforma a vida das pessoas, as pessoas passam a perceber-nos como autoridade naquilo que a gente faz. Então, está tudo muito ligado. Esperança é bom. Fé é muito melhor. Ação e fé é a receita do sucesso. Você espera no Senhor, mas você se prepara para aquilo. Se você tem desejo de ser um empresário, um empreendedor, você precisa ter noção daquilo que você quer. Ficar esperando alguém bater na tua porta e te dar uma sociedade de presente. Ninguém vai fazer isso. Porque as pessoas precisam te perceber como uma pessoa focada no trabalho, focada nos negócios. Receber um convite para tocar sem que as pessoas saibam como é que você toca, como está a tua musicalidade hoje, não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser por muito tempo. Porque se você estiver enferrujado, você perde o emprego no primeiro dia. Estamos falando de emprego, mas você pode levar para a área do ministério também. Como tem sido o teu ministério? Você está esperando uma oportunidade? Você está esperando que alguém bata lá na porta da tua igreja e fique olhando para você tocar? E aí você está sendo desleal com a tua igreja e o teu pastor. Porque você está usando o altar como um trampolim. Se você estiver com esse coração, eu também tenho uma má notícia para você. No final da história, você também não vai ser feliz. E você nasceu realmente para ser feliz e para fazer os outros felizes. Você vê que eu comecei fazendo uma pergunta. O que se espera da vida? Pare de pensar dessa forma. O que realizar da vida? Você tem um sonho, então você vai realizar esse sonho. Mas primeiro você precisa saber se esse sonho está alinhado com o teu propósito e com o propósito de Deus para a tua vida. Sai daqui, mosquito. Estou no quintal, é fogo, né? Então, é isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você realmente entenda essa palavra. Não só essa palavra, mas essas palavras que eu tenho trazido para você. São palavras motivacionais. Eu falei, e não tem problema de ter a mensagem motivacional. As pessoas têm crenças. Esse pregador, esse palestrante, essa palestra motivacional. Isso aí não vai levar em nada. Espera aí. Você precisa de um motivo para a ação. Motivação é isso. Motivo para agir. Se você não tem um motivo, tem uma dica para você. O seu propósito de vida é um motivo para você parar de esperar e começar a agir. Qual é o seu propósito? O que Deus espera de você? O que Ele colocou dentro do teu coração? Qual é a tua esperança, vamos dizer, da vida? Mas para você, para o reino de Deus. Agora, a tua esperança vai ser realizada quando você parar de esperar e começar a agir. Agir com esperança. Agir com fé. Mas nunca deixar de agir. Pelo amor de Deus. Vamos acordar. Vamos sair do sofá. Vamos sair da estagnação e vamos fazer com que as coisas aconteçam. Qual é a sua habilidade? Se aplica naquilo. Vai estudar. Vai ser o melhor naquilo que você faz. Ah, mas eu sou muito limitado. Eu não tenho... Não sou favorecido pela sociedade. Esquece a sociedade. Porque o dom que Deus deu não foi para a sociedade. Foi para você. Ah, mas eu não estou num lugar privilegiado. Faça aquilo que você faz e o melhor daquilo que você faz com as pessoas que estão perto de você. Ah, as pessoas não são privilegiadas? Maior a chance de você fazer diferença. Maiores são as chances de você se tornar relevante. De ser alguém que vai transformar o meio. E fazer com que as pessoas que estão em volta, que não são favorecidas, se tornarem favorecidas. E lá na frente você vai olhar para trás e fala assim, essas pessoas mudaram e eu tenho um dedinho ali. Deus me colocou nesse lugar para ser relevante. Para de escolher. Quando Deus quer alguma coisa para você, não adianta você ir para o contrário, porque todo mundo está fazendo o contrário. Você tem que fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. É aquilo que a sua habilidade vai usar, não importa para quem. Não fique escolhendo. Não fique elitizando, não. Saia da estagnação. Vamos agir. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. E amanhã a gente tem mais. E eu conto com você. Conto com o teu compartilhamento. Avisa aí para os teus amigos que a gente tem um daily. Fala do YouTube. Fala do podcast. Fala do Instagram. Fala do Facebook. Fala do IGTV. Porque a gente está colocando esse material em todos esses canais e todos os dias. Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau.